E aí No Nossa Nossa Ô Jair, segura aí que eu não deixei passar nenhum Pensei que tinha sido o sinalizador Aí tem goleiro O que Jair, hein? Furou, hein? Olha, não consegui filmar porque o Alindão ficou na frente Precisa de goleiro aí? Ô Alemão, você só dá risada, Alemão Dá risada agora, Alemão É lindão, manda ele dar risada agora Dá risada agora, Alemão? Dá risada agora, Alemão? Volta, Vandeco Essa é a vantagem de ter gêmeo, hein? O desce e o mira num e acerta no outro, gêmeo Nossa! Nossa! E agora, hein? Eu acho que o Alindão tentou matar a bola Deixa eu ver o tempo aqui O Jair viu o desce e ele falou Não, pro desce eu não passo Agora sim, hein? Esse aí só funciona na base da bronca Boa! Boa! Valeu! Obrigado.